E aí, mano, suave, mano, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal E eu tô falando mais uma vez aqui só pra dar um aviso Eu tô demorando um pouco pra postar vídeo Porque eu tô ainda arrumando as paradas, tá meio embaçado, beleza? É, pra vocês terem uma ideia, eu vou te mostrar aqui Tá aprontando, mano, então é o seguinte Mano, se você gostou do vídeo, deixa o like Esse vídeo que eu joguei foi o Call of Duty Ghost Foi um jogo que marcou muito pra mim, tá ligado? Eu joguei, eu jogo bem ele, tá ligado, mano? Então se você gostar desse tipo de vídeo, mano Comenta aí, beleza? Tamo junto Queria agradecer a intro aí pro Luiz, o Luiz joga muito O Luiz joga muito GTA E é isso aí, mano, valeu, tamo junto E aí, mano, vamos lá, uma partidinha de Call of Duty Ghost Vamos ver como é que a gente vai sair depois de tanto tempo sem jogar essa parada aqui É, manos Faz muito, muito tempo mesmo que eu não jogo isso, velho Vamos ver aqui como é que a gente vai se sair Ah, vamos jogar de Maverick, né, mano? Vamos ver aqui Pode ser que a gente dê sorte aí e jogue bem, né, manos? Boa, garoto O cara já tá camperando, manos Aqui é problema por isso, sabia? Nossa, que queda de frames que deu aqui, manos Estamos na liderança Tate com o pronto Pacote de ajuda aguardando seu sinal Repetindo, pacote de ajuda aguardando seu sinal Ó o cara ali, velho Não Vamos lá, manos, a gente vai conseguir Vocês estão percebendo que tá com um pouquinho de lag, né, manos? Boa, ó, beleza Vamos lá, mano A gente tá tentando jogar, mas Tá uma diferençazinha aqui Porque os caras são gringos, tá ligado, manos? Caralho Vem que eu te ajudo, filha da puta Vamos lá, mano Vamos lá, mano Estamos jogando bem, viado Vamos lá A gente tá jogando bem Nossa, o cara tá jogando com essa arma, mano Isso é muito filha da puta Pra jogar com essa arma Olha isso, viado Filha da puta Filha da puta Olha isso, mano Meu Deus, cara Toma Toma, cuzão Olha isso, mano Não mata, velho Não mata Toma Fato com um aliado ativo Fato com um aliado ativo Pacote de ajuda pronto para receber coordenadas Assinale o local É Ora com um aliado sobrevoando Eu ia dar pra ele, né? Mas ele não quis Hum Uh, pegou logo Ah, pegou a EV-27, velho Aí tem que ser muito filha da puta, né, irmão? Não aguentou, né, mano? Olha isso Olha isso Bora com fora do ar Vamos ver o que que é isso Pô, dois sacos de com É muita filha da puta É, né, velho Eles destruíram o seu saco de com Saco de com pronto Cadê ele? Ah, não Caralho Que bosta Caralho Você tá jogando muito, moleque Pô, eu ouvi Mas tava no caminhão Estamos vencendo essa luta Vamos vencendo essa luta Ah, tinha dois em cima Cês viram? É embaçado, mano Mas é isso aí, velho Cadê esses filha da... Ah, começaram a camperar Agora fodeu E o time tá como também? Morrendo pra caraca, velho Procurando quem? Procurando quem, mano Órago pronto para ativação Órago aliado sobrevoando Uou Regaçamos, mano Ah, moleque Boa Valeu, time Tamo junto Tchau